Luiz tem 15 anos. Hoje ele veio conferir a exposição onde estão expostos seis quadros que ele mesmo produziu. Todas as obras foram pintadas pelo garoto com caneta. Nesse processo, ele experimentou várias técnicas e hoje vê com orgulho seu trabalho. Não houve uma inspiração específica, mas justamente esse contato que eu já tive com a natureza, que já tinha em mente cenários, então foi só colocar no papel. Assim como Luiz, Michel também tem seu trabalho em exposição. O garoto fez vários animais e plantas com massa de modelar. A satisfação é que é um hobby meu de fazer essas esculturas, agora está sendo exposto em algum local. Aprendi que eu devo, como se diz, cuidar da natureza, que é projeto sobre a natureza, né? Devo cuidar do meu planeta para que meus filhos, meus netos possam viver nele. Os dois rapazes sempre foram engajados à proteção ambiental e ganharam força quando eles conheceram o projeto Protetores da Natureza, encabeçado pela escritora Maria Rosa. A ação de conscientizar as crianças sobre a preservação do meio ambiente já rendeu livros e até filme. Em todos esses meios, as crianças sempre são o destaque. Na exposição, elas mostram tudo o que aprenderam e o que virou ilustração nos livros pintados por eles foi parar nas telas da galeria deste shopping em Fortaleza. Eu conversando com um dos participantes que está aqui, o Luiz, ele me mostrou uns desenhos novos, né? E eu achei muito bonito e a gente já tinha conversado alguma coisa sobre os desenhos aqui no Shopping Benfica. Aí eu trouxe a ideia e o Shopping Benfica abraçou e apoiou e estamos aqui, né? A exposição fica no shopping até domingo e a entrada é gratuita.